Oi Deus, sou eu de novo Magoei ela de novo Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar